Fala aí pessoal, beleza? E professores, mais um vídeo pra vocês aqui Hoje eu vou mostrar esse jogo bem legal aqui Esse jogo está gratuitamente Então eu vou mostrar aqui hoje pra vocês E, bora lá Essa é a Dash Fought Adventure Sky Fica até na descrição Eu vou colocar o dia que é hoje, beleza? Isso tá aqui, bem legal Essas são a visão geral dele Está grátis com gold Jogo de Açã e Aventura, beleza? Bem legal ter esses monstros Que nunca carrega Isso aqui, ó Parece bem aqueles... Como é que é mesmo? Templos antigos Bem bacana, cara Então parece um boss ou um monstro comum que você encontra Jogo muito bom, cara Olha só essas vistas Essas vistas incríveis Está aqui um carinho aqui andando Mudou de cena Rosinho Bem bacana, cara E aqui, ó Tales Para jogar até 12 online Copy 4 Mas recursos online, né? Não tem recursos offline Para você jogar muito jogador, cara Beleza? Aí tem essas linguagens aqui Bem bacana Beleza? Deixa eu ver aqui embaixo Tem só isso Opa, eu voltei Bem bacana, cara Agora Vamos ver quanto ele pesa Para a gente poder baixar, cara Vamos ver Agora Vamos ver agora, hein 3 2 1 Vamos lá Vamos ver quanto ele pesa Para você baixar Olha só, cara Incríveis 3 gigas, né? Que é 2.99, cara Ó Isso é grátis Bem legal Vamos aqui, então Esse é o peso dele Será que eles estão me baixando São 0% Então, ó Vamos fazer Então, é isso aí, pessoal Esse aqui É um jogo bem legalzinho Tá grátis Hoje Para vocês Começou hoje, né? Liga o videogame E vi E vou fazer um vídeo E vou fazer um vídeo Para vocês Eu vou fazer, né? Esse vídeo Está assistindo agora Então Se eu não for no canal Se inscreva Para você acompanhar os próximos vídeos Beleza? Valeu Incríveis 1% Incríveis 2% Pois é, cara E assim vai indo Vamos lá Muito rápido Até que está indo rápido, né, cara? Não vamos falar nada Então Valeu Até a próxima E tchau E se você quiser participar De uma carreata No GTA V Participar de alguma coisa Comente aí nos comentários Beleza? Se você quiser participar Mas vai chegando junto Tem muita gente Chega na sessão E participa, ligado? Às vezes eu estou gravando direto Mas sempre é bom você aparecer Porque sempre que eu gravar Você sempre vai aparecer lá, né? Você vai aparecer lá Sua game tag Tudo que eu sempre mostro, beleza? Então valeu Até a próxima E tchau Jetfall Adventures De graça Na Xbox Live Valeu Tchau Tchau